Olá, gurias! Tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre um sorteio Na verdade, meio que um concurso cultural, né? Que agora tá proibido falar a palavra sorteio Como que parece Do blog Roqueira e Vaidosa E eu queria dar um presente pra vocês de Natal Mas não vai dar tempo de ser de Natal Tá vendo que horas que esse vídeo tá indo no ar, né? Ô pessoa atrasada! Não é culpa minha, não, gente Foi a vida, a vida aprontou umas coisas comigo Que não deu pra seguir o meu horário Nem tudo que eu tava planejado Desculpa também o barulho do ventilador Então pra participar é super simples É só ir lá na frontage Se você estiver assistindo pelo blog Eu vou deixar o link aqui Se você tá assistindo pelo YouTube Eu também vou deixar o link aqui Se é a primeira vez que você tá vindo aqui E se interessou pelos produtos Se inscreva aqui pra você poder depois Sei lá, se você gostar do conteúdo Continuar recebendo as mesmas coisas Tá bom? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês agora o que vai adiantar dessa bolsa De produção da Embeleze Já falei isso? Não sei De produção da Embeleze Dois lançamentos da Embeleze Pra mim até então é lançamento Tem gente que vai falar que já sabia Que é mais bem Os últimos lançamentos da Embeleze Que é o Novex Já borandia Então tem creme de pentear Que é muito cheiroso E tem o potinho De 210 gramas Também vai o Baby Cream Tá? Da Novex Também 210 gramas E Esse valinho de silicone Que foi o último lançamento Da Embeleze Então isso tudo Vai dentro Desse Isso aqui E para mais espaço Super fácil Eu sou Elana Compejo E como eu disse antes E ser inscrito aqui no meu canal Tem que ser inscrito aqui no canal Porque afinal É pra mim as leituras É a forma que eu contei De dar o presente de Natal Pra uma de vocês Eu queria dar um pra cada um Eu queria poder dar um abraço Pra cada um Conversar um pouquinho Pra cada um Eu tento fazer isso ao máximo Sempre que chega alguém Tentam falar comigo Lá no perfil Vamos conversar Porque É o mínimo que eu posso fazer Por vocês Que tá sempre aí Do outro lado É dar toda a atenção Do mundo Porque eu falo com vocês Porque eu gosto Não falo com vocês Porque eu tenho que falar não Falo com vocês Porque eu gosto E vocês sabem Que eu sou meia doida E vocês já estão Fimados do meu jeito E então eu quero agradecer Porque o canal Cresceu muito Era uma coisa Que não era planejada Era uma coisa pequenininha Obrigada por todos os apoios Que vocês têm me dado Tanto nas horas De alegrias E nas horas difíceis E eu queria ter posto Esse vídeo antes No ar Mas infelizmente Não deu Ele vai estar indo agora Então eu espero Que vocês gostem Dos produtos Se você gostou Dê curtir aqui embaixo Se você já experimentou Comente aqui embaixo Se vale a pena Ou não participar Do sorteio Se o produto é bom Não é Até a próxima Tchau 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 Tchau